Hoje vamos falar de um assunto que é patrimônio cultural e material aqui do extremo oeste, que é uma delícia alemã, remetendo agora a Páscoa que está chegando. E para trazer essa receita tão gostosa da nossa cultura, eu vou conversar com a Alésia, que é a extensionista social da Ipagre, já há mais de 20 anos trazendo essas comidas, receitas, para toda a população aqui de Itapiranga. E o assunto, Alésia, é o Strollen, que é uma delícia aqui da nossa região, particular aqui do extremo oeste mesmo. O Strollen faz parte da nossa Páscoa, então ele é feito principalmente em época de Páscoa e é uma tradição nossa mesmo, das famílias de origem alemã, principalmente aqui do extremo oeste de Santa Catarina. Itapiranga, São João, Tunápolis, fazem muito essa delícia para a Páscoa. Para quem não sabe o que é, o Strollen, traduzindo, ele é um mondolate feito de amendoim, enrolado em papel de seda e ele é colocado dentro dos cestos de Páscoa. Então, ele é feito com vários ingredientes e a gente consegue rechear a nossa cesta de Páscoa com esses estrolas. E nesses teus 20 anos de andanças, percebes que é uma tradição alemã aqui da nossa região, fora não é comum? Não, sim, realmente. Ele é da nossa micro-região. A gente não vê em outros municípios. A gente vê na nossa região, Itapiranga principalmente, ali em São João também fazem, em Tunápolis também fazem. Mas se tu for para São Miguel do Oeste, você já não vê, já não sabe o que é. Então, por isso que é uma coisa tão nossa, tão diferente e tão gostosa, que muitas pessoas de fora aprendem a gostar dessa delícia. Te remete a lembranças também da tua infância, o Strollen? Ah, com certeza. Antigamente, as nossas famílias eram muito numerosas. Então, uma forma de você estar recheando o cesto da Páscoa era colocar esses estrolas, os ovinhos recheados e também as bolachas pintadas. Então, era uma forma de você rechear mais aqueles cestos que eram entregados principalmente para os dindos. As madrinhas, como as famílias eram muito numerosas, eles tinham muitos padrinhos, muitos afilhados. E aí, a gente conseguia dar um pacotinho para cada pessoa. Além do Strollen, as casquinhas. Mas as casquinhas e os cri-cris já são algo mais comum, né? Isso, já é um pouquinho mais comum na região. Mas, realmente, ela faz parte da nossa tradição, da nossa Páscoa. E é uma delícia, assim, o povo que vem para cá, ele consome bastante. As padarias, inclusive, elas fazem, né? Então, em torno de dois meses antes de iniciar a Páscoa, eles já começam a fabricar. Então, em todas as padarias que você for aqui no município, você vai encontrar. E tem todo um trabalho de descascar o amendoim antes da receita, que isso já reúne a família também? Com certeza. Então, é uma maneira de você reunir a família, pintar os ovos, né? Cortar os papéis de seda para embrulhar, para que aquilo lá fique realmente uma tradição da nossa Páscoa. E hoje a gente está aqui para fazer a receita, Alésia. Quais os ingredientes principais, então, para fazer o Strollen? Então, eu vou precisar de açúcar. Então, a nossa receita vai duas xícaras de açúcar, vai meia xícara de leite integral. Eu coloco também ou três colheres de nata ou duas de manteiga e uma colher de açúcar de baunilha, para dar um gosto. E um quarto de xícara de leite condensado, né? E no final, depois de estar no ponto, nós colocamos o amendoim torrado e moído. É, o amendoim é torrado, não é cru, né? Não, não é cru. Ele é torrado, moído, tirado a casquinha e aí ele vai no final. Primeira etapa, então, o açúcar tudo cozido. Isso aí. Vamos, então, colocar na panela o açúcar. Vamos colocar o leite. Aqui, então, eu tenho manteiga. São duas colheres de manteiga, isso aqui dá 50 gramas e uma colher de sopa de baunilha. Já dá um gosto um pouco diferente. O gostinho especial é a baunilha. A baunilha. E um quarto de xícara de leite condensado. Sem segredos, nessa primeira etapa, então, vai tudo na panela e é cozido. Vai tudo na panela e é cozido. Fervido até no ponto. Quando eu começo a enxergar o fundinho da panela, aí eu acrescento o amendoim. Desligar o fogo aqui. O segredo é mexer sempre para não grudar. É, para não queimar, né? Não queimar, isso aí. E eu uso uma colher de pau exatamente para que não grude no fundo da panela. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto